Seja bem-vindo, seja bem-vinda à sessão Respostas Rápidas do projeto Melhora da Saúde. Conheça as ferramentas terapêuticas Melhora da Saúde e transforme sua casa num spa. Alexandre Pimentel, aqui, responde as principais perguntas feitas pelo público em no máximo 3 minutos. A próxima pergunta que chegou até nós é a seguinte, iogurte é um alimento vivo? Muita gente me pergunta se iogurte é um alimento vivo. Nós estamos realmente na era da alimentação viva, num momento da humanidade em que as pessoas se deram conta que necessitam, sim, consumir alimentos não processados, não cozidos, não congelados. E isso é absolutamente essencial. Quanto ao iogurte, ele é ressuscitado. Quando você ferve o leite, realmente você dizima, você aí acaba com várias enzimas. Mas, quando você repõe o iogurte, quando você pega o leite morno de vaca, coloca um pouco de iogurte ali dentro, um copinho, por exemplo, mistura. No outro dia você vai ter tudo de iogurte. Porém, a gente sabe que o leite de vaca, ele não é indicado. Principalmente porque os leites que nós temos hoje no mercado, eles são leites completamente deteriorados do ponto de vista da pureza original. Eles não são mais leite, exatamente. Eles são um produto feito para vender. Então, hoje é possível, por exemplo, a gente produzir iogurte com leite de coco. E para isso, você vai usar as colônias de bactérias. Sabe aquela que a gente chama de bichinho? Do kefir. Mas veja bem. Quefir de leite de vaca é uma coisa. Você faz iogurte com ele. Kefir de água. Você vai usar esse kefir de água para fazer o iogurte com leite de coco. Leite de coco, que você pode fazer em casa, ele aceita bem isso. Mas eu lembro que qualquer preparo que você for fazer, desses leites vegetais, você deve utilizar a melhor água possível. Então, aqui abaixo na descrição, eu ensino você a fazer o leite de coco. Ensino você a fazer o iogurte com o leite de coco. Coloco links onde você vai aprender a fazer isso. E também indico para você a melhor água para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. Para que você tenha mais energia, muito mais alegria de viver. Tá bom? Melhora da Saúde agradece e convida você a se inscrever em nosso canal, como outros milhares de seguidores. Toque no sino para receber todas as nossas novidades. Veja na descrição deste vídeo como receber nossos e-books sobre vida saudável e indicações de equipamentos para melhora do sono e água primordial. Tchau!